Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de cometerem ato infracional análogo ao crime de receptação e sem governador Valadares. Segundo a polícia, a dupla foi vista durante um patrulhamento e aí foi abordada. Os adolescentes tentaram fugir dos militares, mas foram alcançados. O tenente André Alves participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui. Põe meu amigo André Alves para falar aí. Durante a fuga, os indivíduos acabaram caindo da motocicleta e ao fazer a abordagem, trata-se de dois menores. A chave que está ligando a moto é uma chave que a gente chama de gasua, uma micha, uma chave falsa, e de acordo com isso a moto é furtada. Apesar de que ele falou que teria comprado a moto sabendo que era furtada, a gente acredita que eles estavam procurando alguma moto para furtar. Então, devido às operações que a gente está fazendo, a gente apresenta hoje mais uma motocicleta que foi furtada, que a gente conseguiu recuperar e vai ser devolvida para o dono. Já temos informações desses adolescentes envolvidos em furto de motocicleta. A gente está levantando essas informações melhores, outras informações, mas o que a gente tem até o momento é isso. A polícia segue trabalhando. Um abraço para o meu amigo André, Andrezinho, André Nata. Esse é gente boa. Quantidade de negócio de furto de moto, né, Lamoni? Pega aquela chave. A pessoa com a chave da própria moto costuma custar virar, né? Aí o outro vem e funciona de uma vez. Vamos lá, André Nata, André Nata. Vamos lá. Obrigado.